Como é que era mesmo? É no R, né? Tá, no R a gente consegue ver tudo. Vamos começar do começo? Acho que eu vou começar desse daqui, né? Vamos lá. Frio demais. Ai, eu esqueci de... de melhorar as armas da Zelda, droga. Esqueci total disso, caras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, Kuroks. Vamos lá. Vou procurar, porque eu não tenho paciência. Battle of... Of Hyrule Field Kurok. Adoro essa musiquinha, gente. Aqui, ó. Tem uma lá em cima, tem outra ali embaixo, tem outra lá no... Lon Lon Ranch. O Lon Lon Ranch, que não é o Lon Lon Ranch aqui, né? É outro nome. O Rancho Lon Lon aqui tem outro nome, né? Pô, eu não tô afim de bater em ninguém aqui. Porque eles são muito... Porque eles são muito... São traquinhos, né, gente? Tipo... Acho que o ataque da Zelda mata. Acontece, 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 acontece... Ah, ué? Ah, tá. Ah, nem sabia que ela fazia isso. Cadê Kurok? Ah, você? É você mesmo. Beleza. Então, esse daqui a gente já pegou. Nossa, gente. Mas, olha... Aqui em cima não tem nada mesmo. Não tem. Olha só que bizarro. Agora eu vou lá embaixo. Ali embaixo também tem um Kurokinha. Mais pra baixo. Ah, achei você, Kurok. Mas eu já te peguei. Então tá. Hum. Oh. Eita, Kaitou. Muito obrigada. Hashtag Gank Mel. Oi, gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Boas-vindas. Obrigada, Kaitou, pela raid. Sejam bem-vindos, pessoal. Oi, combo. E aí, tudo bem? Olha o combo aí. Como a senhora tem que testar? Eu tô bem. Deixa eu tirar o S2 aqui. Como é que tava a live lá, Kaitou? Tava boa? Pessoal, sigam o Kaitou Ship que não segue ainda, tá? Eu vou passar a cutscene, porque, né? A gente já viu essa cutscene umas 15 vezes. Perdão, chat. Ah, o link tá aqui. O que que será que eu não posso usar o link? Agora que eu me dei conta que eu tô usando a Zelda. Obrigada. Obrigada, Bala, por indicar o combo. É verdade. Pessoal, sigam um combo nerd também. O que tá achando de Herbal War? Eu sempre quis jogar ele. Combo? Tô gostando tanto que a gente vai fazer 100% dele. Tô gostando bastante, cara. Tá sendo bem legal. Tava divertido jogando Tiny King. Não conheço esse Tiny King. Interessante. Caramba. Bom, ele tá sendo muito legal o combo. Tipo, agora eu tô refazendo todos os mapas pra pegar os coroques, né? Porque tem coroque em todos os mapas e eu não peguei eles. Daí eu tô refazendo, porque... Quando a gente platina esse jogo aqui, combo, tipo, quando faz 100% de tudo, a gente pega a roupinha do Link, do primeiro Hyrule Warriors, pra esse Link aqui. Então eu preciso dessa roupa. Você disse coroque? Disse, infelizmente eu disse. Mas assim, ó. Vamos lá. Eu vou... Vou defender esse jogo. É bem mais fácil esses coroques aqui de pegar. É muito bom, cara. Como? Esse jogo aqui é bom demais. Então se você gostar, vai com tudo. É muito satisfatório. Agora eu vou ali. Ali embaixo. Ah, eu vou passar reto por esses Bokoblin, porque eles são tão fraquinhos, gente. E vale a pena. Gastar meus dedos. Que isso? O que é isso? O que é isso? Vou ao psicólogo até hoje por causa dos coroques É, né Não, mas no BOTW não tem como pegar todos Tipo assim, tem gente que pega e tal Ai, eu não Pra mim não rolou pegar todos, não Muito insuportável Aqui um coroquinho, gente Titi, olha lá Que coisa mais linda Volto logo, tenho que fazer umas coisas pra minha mãe Vai lá, Kaito, vai lá Muito obrigada pela raid, cara Muito obrigada mais uma vez Valeu por seguir, it's down boys Boas-vindas, tudo bem? Já vamos levar esses Esse outpost aqui também Que isso, gente A Zelda Meu Deus, a Zelda tá matando por osmose já Então tá bom Peraí que tem um coroque ali embaixo que eu passei Vamos ver se eu peguei ele Cadê? Peguei, ó É aquele ali Tá Já vou seguir aqui Porque ali tem um outpost Eu quero pegar Com esse follow eu fui revelado Do lurk na live do Kaito Se você foi revelado Infelizmente Pra você seguir aqui Você é explanado Você é muito explanado Pra seguir aqui Nossa, a Zelda Me perdoe Porque tem ainda Tem canais ainda, né? Os canais maiores Geralmente Você segue E aí ninguém é notificado E tal Mas eu adoro ser notificada Eu gosto de dar atenção Poxa Também não tenho paciência É, não Não dá, né? Os coroques do BLTW São impossíveis de pegar Esses aqui já é mais tranquilo Porque assim Tu vai passando pelos lugares Se tu for da pessoa que gosta de De explorar o jogo Sabe? Como Se tu for aquela pessoa que gosta de explorar E tal Pô, tu vai pegar todos sim Sem nem Sem nem fazer esforço Só que, né? Eu tô vendo aqui na colinha Porque É Não é tão fácil, né? E também As primeiras missões Essa daqui é uma É a primeira missão Que a gente fez Foi essa daqui Na primeira missão Tu fica meio perdido, né? No jogo Tipo, meio que Tu não sabe o que fazer Então Eu quase não peguei Nenhum coroque aqui Entendeu? E aí, Strani Viking Tudo bem? Viking, é isso? O It's Down Boys A gente gosta de ficar escondida Você também? Entendi É, pois é, gente Quem sabe um dia Quem sabe um dia Eu tire o O alerta de follow Mas esse dia não vai ser hoje Nem semana que vem Nem mês que vem Quem sabe quando eu ficar Um pouquinho mais conhecida Talvez Não sei Quem é que tá mexendo No microfone aqui, hein? Tá algum gato Mexendo no microfone Eu até gosto de explorar Mas essas coisas Que eu vejo Eu vejo guia mesmo Sim, sim Eu também, cara Mas vai lá Vai lá, como? É, realmente é muito Tem que ter Tem que ter saco Né? Pra explorar Tem que ter saco Não tem outra palavra Tá, daí tem um coroquinho Ali no meio A gente já pegou Ok Tá Oi, coroquinho E aí, o outro que tem É Aqui Mais pra baixo Ali, ó Ó A plantinha Iti, que lindo Que mais que tem? Ó Tem outro ali Onde tá o Link Ali Ah Olá Coroquinha Que belezinha Será que faltou algum? Acho que não Acho que foi todos Então tá bom Vamos lá Vamos, Linkin O Linkin É pequenininho O meu cosplay do Link Não vai ser fiel Porque Eu sou meio alta Não vai ser fiel O cosplay do Link Ele é tão pequenininho Ele é só um nenê Deixa eu matar Deixa eu matar esse O Link O Link é um nenê Ele ainda não chegou Na puberdade Pra ganhar altura Ele ainda não chegou Essa vai ser Essa vai ser a minha desculpa Você ainda não chegou Na verdade Isso Pô É só falar isso Cara É só falar isso Tá ótimo Terminamos E agora A gente vai pro próximo E vamos fazendo isso Até a gente pegar Todos os coroques Mas não tem muito mais lugar Pra ir Então, né Pelo menos isso, né Nem vi quantos coroques eu peguei Acho que foi uns 4, né Não? Que a gente pegou Eu tenho a impressão, gente Ó, eu não sei, tá Mas eu tenho a impressão De que Foi 3 só Nossa, foi só 3 Bom, deixa quieto Eu ia dizer Que eu tenho a impressão De que esse jogo Às vezes ele Caraca Eu tô com 25 mil 23 agora Às vezes os coroques Que a gente pega aqui Gente, eu tenho a impressão De que eles nos dão Mais do que um coroque Mas Mas eu acho que não Sinceramente Nossa, eu estaria errado E aí Eu já sei E aí Que eu tenho a impressão Eu hopefully oi 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 nossa como gasta dinheiro fazendo upgrade em arma meu pai amado e tu mifa vamos dar uma melhoradinha na tua arma também opa ah tá bom vai ter que ser aquela passiva ali então não dê mesmo né isso aqui e eu escolho deu assim tá bom a orbosa a gente também podia fazer isso com a orbosa a orbosa tem muita arma matinha em um vamos gastar até onde a gente puder Ah, ok Agora vamos aumentar o nível Da arma Será que eu tenho o dinheiro suficiente pra isso? Fica aí o questionamento Ah, olha só quanto de caranguejo eu tenho Meu Deus Tenho muito caranguejo Aproveita e pega Será que eu pego isso daqui do Bokoblin? Não sei, pode ser, vai E Troféu de Bokoblin Que a gente tem pra dar e vender Fazer isso com a Mipha também Que a Mipha também tem o Tem a arma dela No nível máximo Valezinha Pronto, gente Show de bola Vamos continuar então a nossa busca pelos coroques Busca eterna pelos coroques Bora lá Vou Ah, eu não posso usar a Zelda aqui não Chateadíssima Eu vou com a Urbosa Então eu posso usar a Urbosa, gente? Vou usar a Urbosa Oi, Kurt Tudo bem? Boa tarde Tudo Todos bem? Estamos prontos de platinar E já Clement Boa live Vou jogar todos Obrigada, Kurt Estamos perto Estamos perto A gente só tem que pegar Os coroques dos mapas Que a gente não pegou Eles ainda Todos eles Mas, ó Estamos perto Estamos perto Vou passar aqui Aí, ó Road To The Ancient Lab Coroque Peguei Peguei, peguei Sentiu desanima nessa voz falando todos eles Mas, é, cara Não adianta, né? Tipo assim, eu não sabia que precisava pegar todos os coroques pra platinar Eu achei que não Achei que não precisava Só que Infelizmente tem uma sidequest que a gente precisa de todos os coroques Então Não tem muito o que fazer Vamos ter que pegar Tá bom Eu vou ficar de olho Lembra aqui da última vez que a gente Da última vez que a gente veio aqui Nesse mapa aqui A gente A gente A gente Matou o Guajão E aí acabou Então tá, né? Cadê a Zelda? Eu não posso usar a Zelda Que ódio Pô, saco Se eu pudesse usar a Zelda Nada disso estaria acontecendo Já dizia A abertura de Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Eu sei Pegá-los Eu tentarei Ih, vamos que vamos Olha lá Matei um monte de Bokoblin sim Querendo Tchau Vamos lá Tem o Korok ali na frente Ah, oi Korokinho Eu já tinha te pego Então tá bom Ok Ok, a gente não pode Interagir com esse Guajão Senão a gente Meio que Dá ruim Nosso Joji Olha Um Korok Aí o outro que a gente tem É lá em cima Então vamos Ué Ué Tá no Korok Lá em cima Tá trancado Oh não Ai Aqui não tem Korok? Não, não tem Não tem Korok Vou continuar Vou dar um Uma skipada Aqui Ih, quebrei os livros ali Me desculpe Tá Eu acho que Chat Será que eu devo vir pra cá primeiro? Não Vou vir pra cá primeiro Ô licença Muito obrigado Boa 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 Oxe Me diz que vai dar certo isso Não deu certo Não acredito Vou ter que subir lá em cima Não quero Ué Ué gente Tá bugado Era pra tá dando certo isso Ah, tá Tem um lugar aqui Ok 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 Aqui a escadinha Tá certo Agora vai Chat Feito Ó Ó Ó Tem um Korok Aqui embaixo Não Priemos Cânico A gente vai conseguir pegar eles Korokin Olá Que lindo Que lindo Que lindo que você é Que linda Tem outro Opa Tem outro aqui pra direita Ah meu Deus Ó meu Deus Ó meu Deus Vamos lá pegá-lo Ali ó Olha lá O balãozinho Isso Isso Luiz E parabéns Parabéns Ah Deu pra pegar mesmo sem o balãozinho Mesmo sem fazer o Stasis Demais Incrível Eu posso Pô eu não posso ver quantos eu já peguei Mas acho que foram dois né Não Foram três Foram três A gente pegou o outro Lá em cima Que eu me lembro Então tá Agora a gente vem pra cá Vai Linkinho Que eu me lembro Olha, um baldinho aqui Ah, aqui é pra ter outro Aqui, ó, olha O coroquinho Vamos fazer uma Uma coleção de coroques Nesse mapa aqui, chat É isto Ativa aqui Ah, beleza Já peguei aquele coroquinho ali E agora, eu acho que vou pular pra cá Né? Não, acho que não é aqui não, hein Acho que não é aqui não, amigos Ah, que bad Poxa vida Posso usar a Zaldinha? Eu posso Então vamos, Zaldinha A gente tem que ir lá Em cima Segue reto toda a vida Que nem dizemos aqui no trânsito Quando a gente quer Falar pra alguém onde é que tem que ir aqui no trânsito Tipo, dar direções, vai Vai reto toda a vida Aí, ó Baúzinho Daí ali em cima Teremos um Coroquinho Aqui, achei Acho que esse é o último Oi, Sr. Viper Tudo bem? E aí? Como é que você tá? Arroio do soninho Eu tava dormindo até agora Ih, soninho gotoso, hein Meu Deus É, eu acho que esse é o último desse mapa, Chad Ai, não é esse que tem que ativar Ok Quer dizer, é assim A gente só precisa Bater nesses bichos primeiro Ah, não Aí, agora foi Ativate Ativate Sucesso, Chad Sucesso 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 Sempre Não Droga Peraí, gente Eu não vou criar o coiso ainda não Calma Tem um baú lá em cima Que eu quero pegar Oi, Clayton Tudo bem? É um abraço pra você também, Clayton Obrigada por passar aqui pra mandar um abraço Celulite Que bom Um abraçando também Nossa, eu tô com 10% de bateria no meu celular já Mas o que que é isso, cara? Mas o que que é isso? Ó, e aí tem um baú aqui Aí Achou Que belezinha Agora sim Vou usar a Urbosa Vamos lá, Urbosa Eu só preciso ir lá embaixo Pegar Negar o guardião A tela em cima Orbosa Urbosa Gasosa demais Meu Deus Olha essas pernas Maravilha Maravilha Vem a guardião Vocês estão bom? Eu tô bom Eu tô bom Até que enfim O jogo que se joga com a Zelda Sim É verdade, né? Até que enfim mesmo Ai, matei Mas já? Tô indo lá Se cuidem e boa live Tá bom Tá bom Vai lá Clayton Obrigada Obrigada mesmo Pela companhia Pelos papos E Volta sempre que quiser Ó Beleza Ó Pegamos todos os coroques Eu acho Seis Seis Eu acho Vocês viram o que tava escrito lá? Eu nem olhei É, ó Pegamos todos os coroquinhos Estamos com oito Chat Oito de trinta e cinco Interessante Oito de trinta e cinco Tem esse daqui Do revalho Vamos fazer esse daqui Rapidinho Não posso usar a Zelda Ô Saco Vou lá Ih Ih Mou de sangue aqui Caô Deixa eu pegar aqui Revalho Aqui Aí eu vou ter que bater nos passarinhos Eu odeio essa Essa coelha aqui Eu odeio ela Eu odeio muito ela Eu tenho que bater nos passarinhos Chate, não Poxa Esquipa Voltou só um Ó Tem um aqui Virando Aqui Você Já achei você Tem um outro Voltando aqui Ah Achei Era só esse que faltava Tá ótimo Ocorreu uma bizarice De ontem pra hoje Que eu fui obrigado A me aliar a pessoa Virei um aliado De ocasião Você foi obrigado? Por quê? O que houve? Vamos só fazer as missões Principais agora Porque a gente já achou Todos os Todos os Corotes Que a gente precisava Ah, eu sei Não precisava fazer isso Não precisava Ah, eu sei Uma coisa Ah, eu sei Ah 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 Então, minha ex me mandou mensagem no WhatsApp. Fiquei putz, putz, fiquei putz, mas depois ela conversou comigo e as coisas ficaram feias. Eita, por que ficaram feias? É verdade, né? A sua ex é meio... Eu me lembro da história que você tinha contado. Digamos que ela não é uma pessoa muito legal, né? O Sr. Viper precisa dizer o mínimo. Chateadíssima. Ai, o Sr. Viper precisa muito que você tenha que falar com ela. Poxa, eu não sei por que você se presta, mas enfim. Mas então, o que aconteceu? O que aconteceu? Tchau! 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 Corre, Linkinho! Corre, Linkinho! Tchau! Ela comentou que o atual dela tinha feito altas coisas ruins pra ela Ao ponto de um monte de gente parar de falar com ela E eles largaram Eles largaram Só que o cara continuou apentelhando a vida dela Pô, famoso esse, hein? Esse é famoso Aí você se alinhou a ela, Sr. Viper? Querido Eu esperava menos, você é o amor E aí, o que você fez? O cara pentelhando ela e ela pentelhando tu É É, porque, né? Que nem a gente comentou A ex do Sr. Viper Ela não é uma pessoa muito legal Digamos assim, né? Mas Se ela tá tendo um ex Que tá sendo abusiva com ela Cara Eu acho meio Eu acho meio tenso, sabe? Eu acho que Eu também ajudaria, sabe? Se eu fosse o Sr. Viper É mais complicado Né? E os caras que não se tocam, sabe? Ai Apesar de eu querer mandar um áudio gritando VINGANÇA Eu não consegui E resolveram ajudar Porque eu meio que entendo o que ela sente agora Etc Assim Ai, que bom, Sr. Viper Ai, o que você fez pra ajudar? Ai, nossa Olha onde eu tenho aqui Já tinha disse Vai, ô Mifa Anda Fazendo aqui, meu anjo É pra seguir VINGANÇA A gente tá conversando com calma Tô tentando o contato de algumas amigas dela Pra explicar o que rolou Não, eu acho que dá pra estabelecer Uns limites, ô viking Eu acho que dá pra estabelecer limites Quando a pessoa é assim Sabe? Não é que nunca vai parar É que ela tá passando Pra mostrar isso meio tensa Entendo ela querer vir incomodar Não tem mais ninguém As vezes é bom procurar entender o outro lado Também, né gente? Então... Talvez homo E aí Eu soubo Tro audio Ai, nossa, gente Pedi uma coisa pra vocês Vocês gostam de sopa? Sabe que hoje de manhã A gente tá muito sem comida aqui em casa A gente tá com quase nada de comida aqui em casa E daí, sabe o que eu fiz? Eu peguei um Um frango Que tá no meu freezer já faz anos Anos Muito tempo que ele tá E aí eu fiz uma sopa com ele Ficou uma delícia Eu achei que não ia ficar bom Porque eu só usei frango e uma cenoura Eu tinha uma cenoura na minha chuveira Não tinha batata, não tinha nada pra fazer sopa E aí eu fiz a sopa com frango Uma cenoura Ficou uma delícia Nem ficou ruim, não Manjo muito Tá maluco? É que é final do mês, né, gente? Daí nem... Replicado que coisa em casa é esse horário aqui Se é que vocês me entendem Você gosta de sopa, Viking? Ah, é bom, né, velho? Assim, eu entendo todo rolê de sopa não é janta Porque realmente, né? Sopa ser janta é meio tenso, mas... Hoje a sopa vai ser janta Não, melhor ainda A janta vai ser sopa Hoje E não ficou ruim, gente Porque, assim, eu achei que ia ficar ruim Porque não tinha nada pra botar Eu botei cenoura, o frango E os temperos, né? Botei um montão de tempero Ficou muito gostoso, tá? Ficou bom mesmo Fim de mês é complicado Eu fui abrir a geladeira e tinha uma lâmpada e água Tipo, Tiago também Pra mim é janta sim Principalmente no frio É, né? Nossa, sim Nem fala No frio Janta é sopa com força no frio É muito bom Aqui a gente tem o Agnolini, né? Que é... Como é que vocês chamam? É capelete, né? Que vocês chamam Gente do céu Sopa de capelete É uma das melhores coisas que existem É muito bom Gostoso demais Com certeza, mas... Peraí Sinceramente, eu já perdi a mágoa que eu tinha Então eu só tô mais tranquilo Que bom, Survivor Que você perdeu a mágoa Aí sim Que bom É, e pra ela ter só o ex pra pedir ajuda, né, gente? Você vê como ela tá ferrada Tadinha Sempre bom ajudar, né, gente? Não adianta guardar a mágoa das pessoas Eu acho que... Quer dizer, né? Não adianta guardar a mágoa Mas eu guardo um pouco Eu vou ser sincera aí com vocês Eu guardo mágoa assim Certo Gente, vou trocar a roupinha do Link Vou colocar a roupinha do Link mesmo Será que vocês não entendem aqui, ó Ai, que linda Essa roupinha é tão linda Eu amo essa roupa demais Fofo I will use this power for the good of all I will use this power to the good of all Regular battle Besta divina? Tinha a luta da besta divina aqui? Ah, eu acho que é a dos Rito, né? Sim, sim É a dos Rito Vou fazer o seguinte, então Como é que é? Frim Korok Não Lost Woods Lost Woods Não, não é Não é esse o nome Korok Forest Eu não sabia que era esse O nome Frim Korok Forest Korok Cities Aqui Achei, chat Deixa eu pegar aqui rapidinho Não, não é Tá, achei, ó Tem 10 no total, meu Deus Mas assim, ó A gente falta só pegar mais um, tá? Se eu não me engano Falta só um pra gente pegar Então vamos pegar o que falta a gente pegar E depois a gente já vai embora Tá bom? Já vai embora que eu digo A gente continua a missão, né? Faz logo o que tem que fazer E é isso Cadê Korok aqui? Oh, achei Que legal, chat Vai dos Korok já Ah, aqui tem outro, ó Que a gente já tinha visto E aqui também tinha outro Que a gente tinha visto Olha o outro Korok Que tá, gente, Korokinho aqui, chat Ai, tch Ai, Estou Vai, é só uns Bokoblinzinho Bokó Vamos, Estou Peraí, aqui tem algum Korok? Não Não Delice Bora, Estou Bora, Estou Aqui o Korokinho Que a gente já pegou também Aqui a gente já achou também Nossa, gente A gente já achou todos os Korok aqui Quase todos Tá bom Ah, tá Vamos citar o Inox aqui Olha, era pra ter um Korokinho aqui Ali, ali Já achamos Oi, Caetou Tudo bem? Bem-vindo de volta E trouxe o que de bom Sono Poxa Pô, Caetou Tira uma Sonequinha aí Se bem que É que assim Eu sou muito defensora da Soneca Depois do almoço Gente, eu acho que nos deixa mais Produtivos Entendeu? Sou muito defensora da Soneca Após o almoço E vocês? Vocês também? Sempre defenderei Tira uma Soneca Tira uma Soneca Tira uma Soneca Tira breaths Tira uma Soneca Não pode ser por aqui primeiro Não tem problema Você das minhas amo dormir Eu também Ai, dormir é muito bom Vamos combinar, gente Que dormir, assim Talvez depois de comer, né Não sei Mas dormir, tá no top 2 Melhores coisas que eu estou fazendo na vida O primeiro é comer E vice-versa, não sei Às vezes eu mudo, sabe Às vezes eu mudo Eu acho que comer é a melhor coisa que tem na vida, eu acho O que vocês acham, gente Qual que é o top 1 de vocês Melhores coisas na vida É comer ou dormir Só pode ser um desses dois Obrigada Oh Ué Deu ruim aqui o meu navegador Peraí, deixa eu abrir aqui de novo Aqui, achei Tá, beleza Oh, achei o baú Beleza Meu baúzão Agora eu posso seguir Até lá em cima Se eu fizer isso Eu vou cagar todo o meu horário Ah, é? Ai, nossa, Caetou Aí é dose Isso do monte Cadê o café? Quero café Melhor coisa do mundo Pra se fazer Dormir, cochilar E tirar uma soneca É isso aí O senhor vai, Percy Café não tira meu sono Se eu deitar agora Eu só aguardo lá pelas 18 Não, aí não dá Aí não dá Aí não dá, Caetou Tem que ter disciplina Até pra tirar a sonequinha Beleza Eu tive que sair Sendo hoje com a minha mãe Ah, é? Tô indo, amada Eu acho que eu tenho que ir por baixo Pegar essa Semente de coroque aqui Tive que sair Sendo hoje com a minha mãe Quatro da manhã Eu tava acordado Meu cristo Meu Deus Como assim, cara? Estais alfos Estais alfos Adeus Agora eu vou subir Toda vida Daí eu vou vir aqui Eu tenho que dar a volta aqui, gente Pra eu achar aquele outro Poroque Poroque Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Bora ir lá Parou Ei Chega Oi Oi Carroquinha Tudo bem Você já foi encontrado Então Bom 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 Que bom Tá Agora eu vou usar Aí O Link Pode ir pra lá E a Zelda Jogada é um crime É um crime Pois é, né? É um pouco esquisito Mas assim Eu não vou falar muito Porque Geralmente eu acordo 5 e 15 Então Eu sou uma pessoa Da manhã Eu adoro fazer as coisas Pela manhã Então eu acordo cedo Aprendi isso Quando eu tinha 24 anos Aprendi que eu era uma pessoa Da manhã É meu nome mesmo? Mas sim Eu gosto de Final Fantasy X Capaz Que é teu nome mesmo Yuna Que lindo Que legal Que você gosta de Final Fantasy X Então Que legal Nossa Mas você acordou As 4 da manhã Pra se arrumar Pra sair Caramba Mas vocês saíram Que hora? 5? Que crime Que crime Cai todo o céu Eu sempre acordo Uma hora antes Pra poder me organizar É, não Mas tá certo, né? É isso aí Tá certo Só que Nossa Onde é que você foi? Que você teve que sair Às 5 da manhã Caramba Caetão Tinha que cuidar Da cachorra também Ah, tá Agora faz sentido Baulzinho Aonde é que tem Koroque aqui? Lá em cima A Zelda A Zelda A Zelda tá indo lá? Tá A Zelda tá indo lá Tá beleza Amigos Então tá beleza Obrigada por seguir Obrigada por seguir Seja muito bem-vinde Espero que você goste daqui Muito obrigada por seguir Ai, agora eu tenho que derrotar o Ravioli Sombra Vai Ravioli Bora Todo dia é isso Prontinho Ela precisou resolver umas coisas no banco logo cedo E era em outros Da jata Ah, não Daí sim Entendi Entendi Por isso que demorou Sai de mim Nossa A pedra tá suspeita Aqui Baul Agora a gente vai lá em cima Não, peraí Não é por aqui não Eu tenho que pegar o Koroque Primeiro Na verdade eu tenho que ver Se eu consigo Se eu já não peguei aquele Koroque Eu acho que eu já peguei ele Mas vamos só conferir Porque a gente não pode deixar nenhum passar Né, gente Não podemos deixar nenhum Koroquinho passar dessa vez Já que a gente quer fazer 100% Né Azar o meu Tu já jogou outro Zelda? Já? A gente já jogou aqui na live A gente já jogou O Zelda BTW O Zelda Skyward Sword O Zelda Ocarina of Time E o Majora's Mask E eu acho que são só esses aí Que a gente jogou aqui Gosto demais de Zelda Lua é o maior viciado em Zelda Que você vai encontrar É Eu gosto muito de Zelda Nossa É muito bom Zelda é o jogo da minha vida Tipo Não tem outra Não tem outra Sabe? Gosto muito Se você gosta também A gente vai se dar bem Na verdade a gente já vai se dar bem Porque eu só gosto de Final Fantasy X Final Fantasy X é um dos meus Final Fantasy favoritos Olá Coroquinho Já te peguei Então tá bom Tchau 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 Ah sim E o Age of Calamity Né Que a gente tá Nossa E o Hyrule Warriors A gente já jogou também aqui Perdão O Hyrule Warriors 1 A gente jogou Aqui E esse daqui também Oh senhor E esse daqui também Esse daqui a gente vai fazer 100% O primeiro Hyrule Warriors Eu não quis fazer 100% Mas geralmente eu Quando eu pego um Zelda Geralmente eu faço ele 100% A não ser que seja o BOTW O Skyward Sword a gente fez 100% O Karina e o Majora também E Mais algum Esse daqui né Esse daqui a gente vai fazer 100% também Oi Felix Tudo bem? Você gosta do Karina? O Karina é muito bom mesmo né Aqui que é o culto de Zelda Sim Daqui a pouco a gente vai ter O culto of the Lamb também Se a gente conseguir platinar ele Eu queria platinar o Zelda Esse Zelda aqui Eu queria platinar ele hoje Vamos ver se a gente vai conseguir Tava lembrando da época Que eu me divertia com o jogo E acabei fazendo o cover Da Song of Storms um dia Você fez cover Da Song of Storms um dia Yuna? Como? Como que você conseguiu fazer isso? Que legal Oi Pocujo Tudo bem? Lá vou eu para o escritório de novo Obrigada pelo Lurk Cabral Obrigada pelo Lurk Ajuda demais Lurk Muito obrigada Cuidado aí no caminho E bom trabalho para você Tá? Só passei para falar um oi rapidinho Inventei de fazer uma parmegiana No almoço E comeu todo meu tempo Meu Deus Uma parmegiana Que delícia Uma ótima lei para você Voltando para o Lurk Obrigada Obrigada pelo Lurk Félex Sabe que eu achei de manhã Eu fiz sopa Tava falando para o chat Eu fiz sopa de frango hoje Ficou bem bom Faço minhas musiquinhas Pelo FL Studio Eu não conheço Ele é um programa de De música Bacana Legal Eu gosto muito de música Música é muito bom Chat Olha lá Eu adoro essa cuticine Olha a cuticine Eu amo Eu amo demais Essa cuticine Vamos assistir gente Vamos assistir juntos Silêncio Eu adoro Eu falo Tadinha do meu neném 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 Porque ele pegou a espada E ela não Tadinha Tá tudo bem Zelda The Road Home Pera aí The Road Home Besist Aqui Localizações de Krox Deixa eu pegar aqui Rapidinho Tá 1, 2, 3 Beleza Gente ele foi O Felix foi O Felix foi Ele precisava ir Tudo bem Prova Seu otário Para de machucar o Link Ele para de ruim Na espada Ainda bem que ele recupera a vida É muito roubada Essa Master Sword Aí cara Nada a ver Ali embaixo Temos um Coroquinha Vamos ver Vamos ver se eu já peguei ele Talvez Peraí que eu não me lembro bem certo Aqui Aí bonitinho É baixinho Beleza Falta mais um Para a gente pegar Meu Deus Quanto pro Koblin Caramba Os pro Koblin Fazendo a festa ali Oi Pocujão Diga Ah mais um Aê Achamos todos Ótimo Domingo eu vou numa aula De culinária japonesa Nossa Que legal Que demais Pocujão Que demais Cara Aproveita então Pocujão 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 Opa Ninguém viu Ótimo Outubro Vai ter um evento De comida japonesa Daí eu vou ser voluntário E os voluntários Comem de graça No final Que legal Outubro Evento de comida japonesa Mas Pocujão Onde é que é isso Eu quero me escrever Não para fazer a comida Mas para comer Espírito 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 Santo O Espírito Santo O Espírito Santo Está lá em cima Deixa quieto Pode vir Debochado Debochado Meu Deus Olha isso Renasceu Eles vão cobre E eles ficam renascendo Pelo resto da eternidade Espírito Santo É droga no Rio de Janeiro Ou eu estou falando besteira Não sei Se inscrever para comer Tem que pagar o prato Da comida Então Mas se eu me inscrever Para comer Eu pago o valor E aí eu como a vontade Não é assim que funciona Poxa Oi Brando E é em cima do rio Ah é em cima do rio Entendi Foi o que eu disse O Espírito Santo É em cima do rio Deve ser muito legal Morar em Espírito Santo Porque É perto do mar Deve ser uma delícia Ai que saco Vocês O Ezrobe Olha Chato demais Amigos Vamos lá Speedrun Speedrun Manzaço Espertinha Boa tarde Boa tarde Vitória Vitória que é a capital É uma ilha Que legal Caramba Meu sonho é visitar o Espírito Santo agora Se tornou meu sonho Meu sonho de 5 minutos atrás Caramba 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 Não sabia que Vitor era uma ilha Eu também não sabia Que massa, né Ai Bora lindinho Não Não sabia Não sabia Não sabia O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui tinha um coró aqui, eu juro que tinha Ali ó Beleza, mas que fofinho Oi Night, boa tarde Tô bem e você? Que bom ver você aqui Night Antigamente era só a ilha, mas estenderam a cidade pro aeroporto ficar na capital E aí agora tem uma parte ali e uma parte não, entendi Que massa Daí pra você ir pra parte que a ilha tem que pegar uma balsa ou algo assim? Que legal Entendi o esquema Isola a comida na ilha pra malandro de bobeira não roubar Florianópolis não é assim? Não sei, boa pergunta Não faço ideia O mais sul no Brasil que eu já fui pro São Paulo Nossa, Paco João, abençoado você Você é abençoado Tudo certo Semanas complicadas Meu soco ficou indo e saindo do hospital Ai, nossa Problemas no coração Mas agora já tá bem Querido Night Sinto muito Que bom que agora ele já tá bem Nossa Foi um pecado, né? Cuidado com a temporada de caça uns coelhos Que que é a velhinha? Muito bom 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 Meu Deus Ai Dois croc Tá? Vamos Vamos ir aos pouquinhos, né gente? Indo fazendo Rapidinho Do jeito que dá Daqui a pouco a gente vai jogar o Cult of the Lair Eu espero conseguir jogar o Cult of the Lair Porque Geralmente a gente começa a jogar o Age of Clameter E a gente não para nunca mais De jogar Mas eu quero jogar o culto Ah Espero conseguir Ó Aqui a gente já não precisa fazer mais nada Aqui a gente tem que fazer Aqui não Aqui sim Tá Beleza Então Vamos fazer esse daqui primeiro Aqui só tem um coroque Para a gente achar Um só Um coroque E um baú Bora Isso é clássico Cara Eu cheguei nos estúdios da Warner E ele é Muito legal Que legal Knight Nossa Nossa Que privilégio Realmente, né? Privilégio mesmo Sim E como é que foi lá? Você gostou? Deve ter sido maravilhoso Né, Knight? Corote Nem me lembro que Que cutscene era essa Ah, tá Eu lembro sim Eu lembro sim É nesse daqui Que os guardiões Vão ficar presos Dentro das Das bestas, né? Eu me lembro Hoje tá difícil De sair até de casa É quem irá Para Los Angeles Pois é É verdade Tá difícil mesmo Deixa eu procurar aqui Eu queria muito viajar Gente Falar para vocês Que A única viagem Significativa Que eu fiz Nos últimos Dois anos Foi Três anos Três anos Foi quando a gente foi Para o vô do Rafa Que ele mora Em Lá perto da fronteira Com o Uruguai Única Única viagem Significativa Que a gente fez Foi essa Foi muito divertido Foi um dos dias Mais divertidos Que eu já tive Na vida A viagem Eu digo Sabe? Foi muito boa E eu nunca Vou viajar Para lugar nenhum É triste isso Mas enfim Né? Não sei o que Ó A gente tem Um coroque ali Ó a musiquinha Do Ganondorf Eu adoro A música Do Ganondorf Meu Deus Tudo bem Que ela é Remixada Assim Né? Tipo Essa daqui Nem tem O que fazer Né? A música Do Todas as músicas Do De Zelda Né? Eles Meio que deram Uma mudada Nos recentes Mas ok Eu entendo Mó frio Hoje Sim Realmente Tá frio Mesmo Valeu Ha 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 É muito doido Umas coisas Que a gente Não imagina Aquelas Minicidades Cenográficas As portas Não tem Maçanetas Porque eles Colocam Maçanetas Diferentes Para cada Filmagem Nossa Os números Letreiros Também Gente Que loucura Night Meu Deus Quantos corotes Faltam? Falta uns 25 Mais ou menos Brando Nas calçadas Tem uns buracos Para colocar Postes temporários Temáticos Da época do filme Que está sendo filmado Gente Do céu Caramba A cidade inteira É meio que Cenográfica Então Night É isso mesmo Que loucura Eu costumo Viajar Nos sonhos Na vida real Economizo grana Né Brando É isso aí Mano Eu fui censurado Nem sei o que eu Fui Deado Que que foi Pocujo Que que eu ouvi Eu falei Que eu quero ir Pro Viet Na E a Twitch Me meteu A ditadura Sinto muito Pocujo Meu Deus Eu economizo Eu economizo Para viajar Mas é que A esposa Viaja Trabalho Deu uma passagem Aérea Menos Para a gente Acaba valendo A pena Que divertido Nossa Night Aí vale a pena Mesmo Que delícia Que deve ser Viajar Trabalho Top demais Twitch Sendo Tweet Sim Bom dia Nola Tudo bem Boa tarde Boa noite Bom dia Boa tarde Boa noite Nolotec Mas 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 por que você disse Que nunca mais Vai viajar Hã Eu nunca disse isso Eu disse que eu nunca mais Fui viajar É porque eu não tenho dinheiro Né Achei o único Corote Que faltava Boa Corotinho E boa madrugada Ah mal Você tem de errado Tudo bem Nada Defendendo Norte-americano Que viveu Nos tempos Da guerra Do Viet Ah é Será Acho que deve ter sido isso Oi Inferno Esses Bocoblin Gente Gente eu acho que era só esse Corote mesmo Que a gente tinha pra pegar Aqui Eu vou sair correndo Amigos Adeus 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 Eu tinha Eu tinha O que você Perdeu É então Talvez seja isso Não sei Já volto Vou cuidar da casa Mas vou deixar o lurk aqui Obrigada pelo lurk Ô knight Muito obrigada Ajuda muito Muito o lurk mesmo Obrigada Olha é Não rhyme Não Ele E O trading E Eles dizem que não perderam Eles são ressentidos com o Viet Eles dizem que não perderam, é ótimo Ah, como assim? Que guerra que nós perdemos? Não Eu não sei nada de história, tá, gente? Então, ó Não levem a minha opinião em consideração Quando a gente tá falando sobre essas coisas, tá? Eu não sei nada de história Eu sempre fui... Sabe aquela pessoa que não consegue absorver matemática Que não consegue absorver coisas de exatas? Pois bem, eu não consigo absorver história e geografia, tá? Então, ó, me desculpa Se eu estiver falando besteira Alguma coisa aí Eu não sei o que você está fazendo Eu não sei o que você está fazendo Vai Na época da guerra eles ainda não tinham tecnologia E espionagem por satélite Então eles chegaram lá no Viet Feito baratas tontas Ah é? Meu Deus Ali atrás tem o coró Que tem dois na verdade né A gente já pegou eles todos Eu acho Vamos embora Bom gente vamos embora Porque né A gente já fez tudo Não tô afim de voltar Opa não é que Ah Nada Outro Isso Ai Deus Eu tô indo Zeldinha Tô indo bem rápido Não tô nem deixando vocês falarem Mas Zeldinha tá lá embaixo Eu deixei ela comendo poeira Bom dia Tudo bem Adorei o nome Bom dia Luiz é caçadora de corotes Sim temos né Temos que caçar os corotinhos Pique bela Bela e belinha Nossa mas eu sou a única pessoa dessa internet que não sabe quem é bela e belinha Eu não sei quem é bela e belinha Alguém me explica Tem que me formar Tudo bem Tudo bem Tudo bem Lukezinho e você Tudo bem Tudo certinho Estamos tentando fazer 100% desse jojo aqui Mas não é fácil não viu Pegar todos os coró Que meu Deus Olha É mais fácil do que o meu TW Então né Vamos lá Vamos Vamos defender esse jogo aqui Não conheço gente Que não Não Conheço gente que não sabe Quer que eu explique Quero Por favor Sim A bela e belinha Fiz um tiktok Fazendo miojo Com corote azul Em vez de água Nossa Como eu explico Quem é bela e belinha Ué mas é Tá certo É isso aí Foi Você explicou bem eu acho né Deu uma resumida Boa Foi isso não foi Luke Você ia falar mais alguma outra coisa Sobre ela Gente Mas como assim a menina fez Mano Beleza Opa né Caraca A menina fez Um miojo Com corote Não acredito nisso Tem que gostar muito De bebida alcoólica Hein minha rainha Meu Deus Saudades do Gara Ele que fala Minha rainha Caos meu rei Tchau 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 Basicamente ela é uma influencer Que se envolveu em várias polêmicas Por fazer miojo de corote Dançar em cima de vômito Meu Deus E fazer vídeos sobre as coisas que ela faz na liberdade Ela teve um pico de hype por beijar acho que mais de 30 pessoas em uma noite se não me engano Caraca Entendi Então Ah tá Faz sentido tá Então é Várias coisinhas que fizeram ela Ser conhecida É isso? Entendi Só sei isso Cascascas Foram 72 pessoas em uma noite Meu Deus Gente Mas Trapa gente Tá né Poxa Prioridades né Então tá bom Vai Linkinho E ela foi no clipe da Luisa Souza Ah é? Que legal Que legal Pra participar de um clipe Deve ser Deve ser só Como é que se diz? Só elite né Pra participar de clipe Deve ser legal Imagina gente Ô Luke Muito obrigada por ver o AD Querida Muito obrigada mesmo Cara eu não sei se você perdeu algo Se você perdeu algo Se você perdi algo Foi o que eu disse Só se você perdi algo Eu acho que você não perdeu nada não Não tava falando Nada demais Né? Eu acho E tem os refrões que ela sempre fala O que que ela O que que ela fala Nos refrões Vamos dar um skip aqui Eu não tô afim Show de bola Gente Já fizemos Ó Seis minutos A gente tá conseguindo fazer Cada vez mais rápido Esses Esses Essas missões aí Você joga jogos de terror? Eu adoro jogos de terror Luke Assim Ultimamente a gente Não tem jogado muito Mas ano passado Quando lançou Resident Evil Village A gente jogou E a gente A gente zerou ele aqui em live O Resident Evil Village Que mais gente De jogos de terror Que a gente já jogou Fasmofobia A gente joga De vez em quando Gosto muito de jogos de terror Mas não é uma coisa que é É recorrente Digamos assim Aqui Sabe Mas eu adoro É bem legal É hoje que vem a platina Desse game? É hoje Pedro Confia É hoje Cara Algumas pessoas Hoje ganham fama Na velocidade Do susto Pois é Por que eu não sou Uma dessas pessoas Brando Droga Mas é Hoje em dia Tá bem mais fácil De ser famoso Né gente Digamos assim O tiktok Ele facilita Muitas coisas Eu acho Né Ela sempre pergunta Cadê o banheiro Dos não binários E fazer essa cara Sério Muito bom Que da hora Eu gosto muito De ver Devour Ah eu conheço Devour Legal Tente a sorte No tiktok Ai eu não gosto Do tiktok Do tiktok Brando Eu acho Tiktok Eu acho Que eu Sei lá Eu tenho Muitas críticas Ao tiktok Uma delas É que ele Tá fazendo Nossa sociedade Ser tão Ansiosa Doente Sabe Obrigada Por seguir Lukezinho Muito boas Vindas Espero que você goste De estar aqui Com nós Air and lightning Coroxides É que achei Tipo assim Pô Eu não quero Estar num lugar Que Eu tenho Tantas críticas A fazer Sabe O tiktok Sei lá Eu não gosto Do tiktok Ele tá deixando A nossa sociedade Doente Então eu tenho Meio que Receio Né Não curto Eu só Eu Eu não sei Sabe Queria que Queria que Terminasse logo A onda do tiktok Mas eu Não sei se vai terminar Eu acho que Tá sendo Tá tudo se Tornando Um tiktok Né A gente Aí é meio complicado Enfim Né Gente Lá em cima Naqueles baús Tem Dois coró Tem outro Coroque Lá Lá na Zeldinha Tem outro E Uh Beleza Vou usar Zeldinha Então Fechou Deixa eu só Abrir esse Baú Aqui Ah Oi Coroquinho Você Mesmo Tem vários Coroque Aqui Que a gente Precisa Pegar Galera Eu acho Que tem Outro Ali Embaixo Sim Lá Embaixo Tá Hum É o que Agradeço Luke Eu que agradeço Tiktok 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 Pegou Tudo O que Tem De Ruim Das redes Sociais E Levou A décima Potência É verdade Né Pedro Putz Já falei Que o tiktok Manchou A minha tela De tanto Que eu uso Eu botei Senha No app Para de usar Tá certo Sim Cara Sim Sim Tá louco O tiktok Manchou A tua tela De tanto Que tu usa Tiktok Cristo Tem pessoas Que chamam A plataforma Do capiroto Credo Não Do capiroto Não é Sabe Mas Ela é prejudicial Né Ela é prejudicial Muito prejudicial Enfim Pior que Vai acabar sim O tiktok De 2018 Era milhões De vezes Superior Ao atual E todo mundo Que usa Concorda Ai Tomara Que acabe Né Tomara Sim Sim Mas o hype Do tiktok Tá bem longe De acabar É Eu acho que sim Né Luke De uma certa Forma Eu estava Conversando Com a doce Rey Expondo Essa crítica E ela falou Que o tiktok É maior que as Propagandas Representam Pois tem Muitos nichos Mas tem Tem muitos nichos Realmente O tiktok Tem muitos nichos Mesmo É O ruim Gente Do tiktok É a timeline Infinita Dele O aplicativo Ele Tem uma timeline O algoritmo Do tiktok Ele é muito bom Né Tipo Tu nunca para De ter conteúdo Pra tu ver Isso é ruim Nele Sabe É tensíssimo Isso Cara Porque a pessoa Fica O dia inteiro Dela ali Se deixar Tem que ter Tem que ter Muita disciplina Para usar Tiktok Deletei Porque o tiktok Deletei o tiktok Porque estava Um vício E eu ficava Muito frustrado Depois Cara Sim Tem muita gente Que relata Isso Cara Eu fico Eu fico Preocupada Sabe Porque tem muita Gente que fala Isso As pessoas Estão ficando Ansiosas Por causa do tiktok Também Enfim Ah é uma Plataforma que eu Não gosto Uma plataforma que eu Não me sinto bem De estar lá Não sinto vontade De fazer conteúdo Pra lá E de certa Forma Sabe Desculpa Se vocês discordam Disso Mas Eu acho que Ter seguidor lá No tiktok É a mesma coisa Que nada Porque os seguidores Lá do tiktok Eles não ligam Pra ti Ao que me parece Sabe Tipo Olha aqui vocês Olha aqui vocês Vocês entram aqui Vocês seguem Vocês conversam No tiktok Faz o que Os caras estão lá No tiktok Fazendo isso daqui Então assim Eles não param Nem pra comentar Eles não param Pra fazer nada Lá Tipo Se eles seguem É só porque Eles gostaram De ver O teu vídeo E eles querem Ver mais vídeo Mas eles não Sustentam contigo Sei lá Eu penso nisso Sabe Pra mim O tiktok Só que ele Ele me dá Essa vibe Sabe De seguidor Que não liga muito Pro conteúdo Que ele tá vendo Sabe Se vocês discordam Me desculpem Não sou a dona Da razão Mas é só o que eu sinto Entendeu Tem um coroque Aqui gente Ah Oh Achou Ai tô com sinte Acabou Minha Nossa Orbosa Gente Esqueci Que eu tenho Que ir lá Buscar Orbosa Tenho que fazer Bem rápido Aqui Eu aprendi a controlar Meu uso da Plataforma Pelo menos Que bom Só entro Por ouvir As minhas Pequenas Músicas Que legal Que você ouve a música Lá Que tá certo Sim A coisa que eu mais odeio Do tiktok É aqueles caras Que colocam peruca E fazem Pov Tipo Quando a sua amiga Tô ligado Tô ligado Tô ligado Cristo Ai Eu tenho preferido Twitch e Twitter Por interação É A Twitch e o Twitter É muito melhor Interação Eu Eu gosto De um conteúdo Interativo Sabe Gosto Não tenho tempo Por tiktok Mas Pelo menos A sua vida Me amadurecer Meu porto seguro Tá nas músicas Que lindo Oi Danilo Tudo bem Nunca tive Twitter E sou muito feliz Por isso Primeiramente Bom dia Bom dia Danilo Comecei a jogar Skyward Por que eles não se beijam Logo Que ranço Ai Não Não Realmente Eles Nossa Foi sacanagem A Nintendo Não ter feito A Zelda E o Link Do Skyward Hoje Não se beijarem Porque A Zelda E o Link Dos Zelda Skyward Sword Se amam Não tem outra Palavra Para o que eles tem É amor Não tem Outra Eles se amam E eles não Ah Tá Ai Eu adoro Skyward Sword Ai Que saudades Ah Eu adoro Aquele jogo É muito bom Nossa Danilo Tô com muita inveja De você Tô com muita inveja De você Danilo Desculpa Eles são amiguitos Sim Ai Tem um gazão Tem um gazão Ela tenta dizer Que gosta dele Toda vez Sim É verdade No dia Que acontece O negócio lá Que ela cai Que ela cai Para a superfície Ela ia falar Para o Link Que amava ele Ela ia falar E depois No final do jogo Não teve mais nada Em relação a isso Gente Eu não acredito Meu filho Ah não Não Shui Eu não acredito Que tu acabou De fazer isso Eu vou chorar Nossa Sabe o que ele fez Ele arranhou O arranhador Ai gente Tô muito feliz mesmo Meu Deus Sem spoiler Por favor Desculpa Não Eu não ia dar spoiler Ou eu dei Eu dei spoiler Chat Pô se eu dei spoiler Me desculpa Tá Mas nossa Skyward Sword É o melhor zé Do que tem É muito bom mesmo Aproveita Viu Obrigada Brenda Pela Lurk Tá bom Toda vez que ela Vai dizer algo Acontece Sim Amigo sim Sou amigo Da minha namorada Também A gente se beija E dorme Junto como amigo Atenção senhoras e senhores O gato arranha O arranhador Sim Obrigada pela atenção Gente Vocês não estão entendendo O meu gato Ele arranha tudo Menos o arranhador E ele tava arranhando O arranhador hoje Agora Ele tava fazendo isso Que lindo Eu assisti Toda a tua live Do jogo Sem ver E sem ouvir Pô Danilo Obrigada pelo apoio Cara Oh Valeu cara Sério Obrigada pelo apoio Você não sabe Como isso é importante Eu entendo Esse sentimento Com os gatos Você entende Como Você entende Entendi Então tá bom Então você entende Se você entende Você entende Sinta Sinta Calma aí Calma aí Tá Agora Os últimos Corox Que tem Estão lá em cima Toda a vida Lá em cima Então Isso aí Sem ver E sem ouvir Sim porque ele não queria spoiler Né Pocujão Não dei subir de novo Porque agora eu tô sem emprego De novo Querido Danilo Sinto muito Mas assim que eu pegar O meu amigo Logo mais você pega Logo mais você consegue Danilo Vou esperar o AD Passar pra Pra responder Ali Vocês Vou Esperar um minutinho Mais audinha Abra a porta Mariquinha Não é aqui Tá bom Eu vou falar pro Link Seguir a Zelda Acabou o AD combo Beleza Agora eu já posso te responder Espera aí Eu tenho 5 gatos em casa Nenhum usa o banhador Ai nossa combo Sinto muito Cara Triste demais Isso Como que isso funcionou Você desligou o monitor E tirou o som Aí ficou olhando Pra tela preta Opa O que eu já disse Ele deixava a live aberta Mas fazia outra coisa Né Poxa Usam o sofá da sala Como arranhador Tá quase destruído Não notou Mas não é o arranhador Eles fizeram a poltrona De arranhador Não O pior é quando eles fazem Isso com um móvel O que tu gosta Tipo assim As vezes Não fazem mais isso Graças a Deus Eles não fazem mais isso Mas o meu gato Quando chegou Essa cadeira aqui Essa cadeira aqui Era o arranhador dele Eu só chorava Só lágrimas E tipo assim As vezes Agora ele Faz tempo que eu não vejo ele fazendo isso Mas o lugar favorito dele De arranhar Era a cama Era a minha cama A minha cama Porque aquela cama Ela tava Né Caindo aos pedaços Por causa do gato Porque ele literalmente Estragou a nossa cama Antiga Estragou tudo Porque era de um tecido ruim Antigo e tal Daí também Não tinha muito o que fazer Daí essa daqui Que a gente comprou Ela tem um tecido Que é Que é pra ser Anti-gato Tá Ela é pra ser anti-gato E E ele ainda arranhava Então tá né Ele ainda arranhava Mas daí Depois ele Ele parou Eu xingo muito ele Né gente Quando ele faz isso Daí acho que ele Meio que entende Não sei Eu gostava Da minha poltrona O Straviking Que tristeza Será que eu vou Que a Zelda vai entrar Deixa eu ver Se a Zelda vai entrar Ou se o link Namastro Namastro Ai que bom Que dá pra usar a Zelda Todinha Ai nossa Zelda Mas tu é ridícula É muito forte Olha isso Gente Eu tenho que falar Eu deixei o som Peraí Peraí Eu deixei o som No mínimo Tipo um pontinho só Aí dava Eu gostava Eu gostava Da minha poltrona Meu Deus Comentava algo E saia correndo Podia ter um Não tem muito Não tem muito o que fazer 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 Não sei ter que ser de Legend of Lint, não. Esse sou eu, Luigi. Ah, Robson é você, Combo. Ah, tá. Tá. Entendi, entendi. O protagonista é controlável, isso. Eu lejei no Flink com o chapéu de Minishkev protagonista. Eu jogava. Eu acho que vai chegar a hora da Zelda, gente. Vamos ter fé, tá? Ah, caô, que isso daqui não vai estar aberto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou esperar para Hyrule! Tipo, o Link morreu ou não renasceu e sobrou para Zelda. É um jogo com a versão feminina do Link. Eu iria gostar muito se tivesse um jogo onde... Nossa, seria muito legal se isso acontecesse. Tipo, sabe que a Zelda e o Link, todo jogo, são renascimentos, né? Da Zelda e do Link, do primeiro Zelda, que é o Skyward Sword. Todo jogo são renascimentos. Eu iria amar se tivesse um renascimento do Link, mulher e da Zelda homem. Nossa, seria top demais. Seria muito legal, cara. Não vai acontecer, mas eu iria adorar. Gente, ia ser muito legal. Oh, peraí. Tenho que vir pra cá Porque tem aqueles dois baús ali E aí tem aquele coroque ali Ah Demônio Ah, estranho Vim quem é a minha mãe Capaz, sério É tua mãe mesmo, compo Que legal, acho que ela esquece Que nem todo mundo sabe meu nome Sim Realmente Nossa, não acredito que ela é tua mãe Que legal A viking é tua mãe, compo, que massa Podia ter um Lego Zelda Eu gastaria todo meu dinheiro Aproximadamente 15 reais Multiverso, tipo Que fizeram comer aranha Nossa, aí sim Seria massa, né A Lincoln só apareceu no Hyrule Warriors Pedro, mas eu não gostava da Lincoln Eu acho que ela não tinha nada a ver com o Link A Lincoln Foi só uma menina que eles botaram Pra, sei lá Pra as meninas se identificarem Não sei Sabe, mas Eu odiei ela Sério Bem sincera Eu não gostei dela não Não gostei da personalidade De saber Peraí, gente Tem que ter um Um coroquinho aqui Aqui, achei, ó Ali, outro Oi, Matheus Tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo certinho? Opa, peraí que eu perdi o baú Pronto, agora sim A gente pode ir lá Será que eu pego o Link Oi, Bic Tudo bem? E aí? Como é que você tá? Tô supimpa E vocês? Ih, Timalia Eu tô bem Que bom que você tá supimpa Ali, ali, ali Tá ali Beleza Eu peguei, então Peguei todos, eu acho, gente Bora Caçando corote Caçando corote, sim Tá bem, Bic Que bom Tamo junto, então É, tamo caçando corote, gente E aí Tá ali De nada De nada De nada De nada O melhor é o pêssego O impossível Mudar a minha opinião Junto com o miojo de tomate ainda Que delícia O que? O melhor corote? Pocujão Cara, eu não faço a menor ideia Eu nunca experimentei corote na minha vida Sério Mas o... É, não Nunca nem experimentei Corote, então eu não faço a menor ideia Eu não vi muito da Lincoln Nem joguei o primeiro Hyrule Warriors Cara, a Lincoln no primeiro Hyrule Warriors É uma sidequest Tá? Tipo, ela... Não existe, né? A Lincoln Eles só botaram lá Pra fazer fanservice Pro... Pro... Pro pessoal Só isso Porque ela... Não é canônica, né? Aquela Lincoln lá Eu queria uma Lincoln que fosse canônica E que não tivesse aquela personalidade ridícula que ela tinha Aquela Lincoln lá Ela era muito ridícula, meu Deus Tipo, pensa numa... Numa típica personagem de anime Que... É inocente Mas que é corajosa Tipo, ah não Eu vou lá e faço mesmo E com a voz que é assim, né? Bem... Bem... Bem agudinha Gente, ridícula Aquela Lincoln lá Ridícula É bem... É... Bem fanservice Sabe? Puts Não gosto mesmo Eu queria ver uma... Uma Lincoln Que fosse parecida com o Link Por favor Caramba Não precisa fazer uma Lincoln Que seja... Com a personalidade idêntica Não precisa Mas que seja um pouquinho parecida Sabe? Caramba Sei lá De preferência sem voz Sim, cara O Link não fala E aí me botam uma... Uma personagem que é pra ser o Link Menina Que fala E que é ridícula E que é... Ahn... Enjoada Sabe? Nojenta Sei lá Ah, eu não gostei Desculpa, gente Aquela Lincoln lá Pra mim Nossa Muito desnecessária Puxa vida Tem nada melhor Destacar minha passagem Eucarina 300 Escreva algo especial Abaixo E dê um toque de glamour Ao seu texto No chade Pô, Vic Muito bom, mano Aqui a Zeldinha já tinha pegado o poder dela Que bonitinho Que bonitinho Preciso fazer xixi Preciso fazer xixi Daqui a pouco eu vou lá fazer xixi Gente Tá Mapa não Pi, 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 pi Aqui Achei Nossa, vai ser chato Esse mapa aqui Chato Chato Pô, você nem tá mirando em mim, cara Ahn, eu deixei Pô, aqui dá pra farmar Bokoblin à vontade, né galera? Olha o tanto que tem de Bokoblin aqui Eu acho que eu já vim aqui uma vez Que era só pra eu farmar Bokoblin Tinha muito Quer dizer, tem muito, né? Essa missão aqui Fisto, Redentor Deixa eu ver se eu acho Aqui, achei Beleza Um foi Só que Poxa, eu queria muito lembrar É Quantos que eu tinha que pegar aqui, cara? Eu me esqueci Ok Ok Oi, coroquinha Eu já te peguei Então tá bom Not too shabby Not too shabby Tá Vamos fazer as missões principais Caramba Eu sinto que eu já fiz essa missão aqui Umas três vezes Ah, ah, ah 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 Isso daí foi Flurry Rush, cara. Cara, é que é isso o jogo? Estou indo, Capitão. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, Capitão. Eu acho que esses aqui eu já peguei, mas... Nossa, teve um lá embaixo que eu esqueci. Que é lá onde está o Link, por sinal. Bem onde está o Link, ali. Ali, ó. Ali. Acho que eu não peguei esse. Ups. Já foram três, né? Mas é o Link. Tá, deixa eu ver se... Falta alguma ali em cima? Acho que não, né? Não, todas as outras agora estão ali dentro do templo. Eita, calma. Que isso? Esses gritos dos Capitão. Não tanto, cara. Ih, morreu, ué. Tá lá, chamuscadinho. Uma P. Descanse para a soldada. Estou indo. Estou chegando, amigos. Não temam. Pois é, o Jin está a caminho. Eu adoro que os Bokobren deixam eu passar por eles bem tranquilamente. Calma lá, amigos. Coroquinha, você já foi. Não, acho que tem outro coroquinho para cá. Não, acho que tem outro coro. Oi, coroquinho. Tá certo, então. Tá certo, então. Tchau, meu irmão. A CIDADE NO BRASIL Poxa, a única coisa que eu não gosto na gameplay da Zelda, sabe o que que é? Quando ela tá no ar, eu não consigo... Eu não consigo desviar com ela quando ela tá no ar. A única coisa que eu não gosto na gameplay dela é isso, sabe? Tipo, ó, eu não consigo desviar quando ela tá no ar. Ai! Olha o Mestre Koga atrás! Meu Deus, eu amo! Deixa eu ver se falta mais alguma... Tá, tem mais dois que tão ali na Câmara do Renascimento. Beleza. Aí agora eu acho que a gente... Opa! Vou matar mais esse. Tchau! 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 Oi Oi meu guri O que foi? Ah, oi coroque Você já tava aqui E você já tá aqui, então tá bom Tá certo Conseguimos então, chat Pegamos todos os coroques aqui desse Dessa missão também Twin, cala a boca Beleza, bora Ajudamos um capitão Vamos ajudar o outro agora Rapidamente Porque eu não aguento mais essa missão Ai É a quinquagésima vez Que eu estou fazendo esta missão Tchau 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 Nos vemos Tchau 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 Eu achei só dois coroques aqui, ué Caramba Achei que tinha sido mais Então tá bom, né? Uhum Tá Ai, graças a Deus, nunca mais vou ter que fazer esse daqui Que ódio Uh, chat, falta só dois Ah, falta só dois, olha Falta esse e esse só Que delícia, hein, amigos Uh, bacana demais Tchau, tchau